E agora uma notícia que nos enche de orgulho. O jornalismo praticado pela Record TV é aquele que mais confiança transmite aos cidadãos brasileiros. A conclusão é de um estudo feito por uma das maiores agências de notícias do mundo, em parceria com a Universidade de Oxford, em Inglaterra. O prestigiado Reuters Institute fez um relatório sobre a confiança do público nos principais veículos de comunicação em diversos países, entre eles o Brasil. O estudo revela que o Grupo Record, com a Record TV, a Record News e o portal R7, é o veículo de mídia com maior nível de confiança dos brasileiros, com um índice que chega a 68%. O Grupo Record aparece à frente de outras emissoras de TV, bem como estações de rádio, jornais e portais da internet. O Reuters Institute usou dados coletados pelo Instituto Datafolha. O Reuters Institute usou dados coletados pelo Instituto Datafolha. Legenda Adriana Zanotto